Pradesco, presença lado a lado ajudando sua empresa a crescer. Pradesco oferece Jornal Nacional. O Jornal Nacional chega a um país em choque. São pelo menos 92 os mortos nos atentados da Noruega. Imagens revelam o pânico de vítimas tentando fugir a nada do atirador. E já se sabe quem é o responsável pela tragédia. O assassino está preso e acusado de terrorismo. A polícia investiga se ele agiu sozinho. No Brasil, a polícia encontra o bebê levado de um hospital e prende a sequestradora. Veja também os gols do sábado, os preparativos para a decisão da Copa América. E a notícia que abalou o mundo da música. Aos 27 anos morre Amy Winehouse. Assim que a polícia confirmou a morte da cantora, os fãs começaram a se juntar aqui na frente da casa dela, no bairro de Camden Town, região norte de Londres. Você vai ver a carreira de sucesso da artista, a passagem pelo Brasil, o luto entre os fãs. E a trajetória marcada pelo conflito entre as drogas e o talento de uma grande estrela. Boa noite. O mundo da música perdeu hoje uma das maiores revelações dos últimos anos. Foi encontrada morta dentro de casa a cantora britânica Amy Winehouse. Vamos então direto a Londres falar com o correspondente Marcos Losecã. Boa noite, Losecã. As circunstâncias da morte já foram esclarecidas? Boa noite, Renata. Não, ainda não se sabe por que ela morreu. Mas os peritos prometem o resultado preliminar para amanhã. Eles procuraram evitar especulações e respeitar a privacidade da família. O pai de Amy, Mitch Winehouse, o motorista de táxi aposentado, recebeu a notícia em Nova York. Ele começou recentemente uma carreira de cantor de jazz, com o incentivo da filha. Mitch cantava para ela quando pequena e passou para Amy o amor pela música. Mitch cancelou o show que faria semana que vem em Nova York e embarcou de volta para Londres. Camden Square, número 30. Um endereço que já começou a virar ponto de peregrinação em Londres. Aqui viveu e morreu a cantora mais polêmica dos últimos tempos. A movimentação da polícia na casa de Amy Winehouse foi a confirmação da notícia temida e, de certa forma, esperada por muitos fãs. A vida atribulada, os problemas com bebida e drogas, as noitadas. Tudo parecia anunciar o fim que os admiradores dela assistiram hoje. Ao redor da praça, isolada pela Scotland Yard, a polícia metropolitana de Londres, os fãs deixavam mensagens e homenagens à cantora. É muito triste porque, embora seja uma coisa que as pessoas acabavam esperando pelo tipo de vida que ela levava, é um choque. Eu tenho a mesma idade da Amy Winehouse e eu fico muito triste de saber que uma pessoa se vai assim, não importa o que ela tenha feito com tanto talento, com tanta oportunidade na vida dela, é muito triste. Este vizinho da cantora disse que costumava encontrá-la nas ruas e nos pubs, os bares locais, e que ela agia como uma pessoa normal. Para os fãs, esse dia não poderia ser mais trágico. A polícia informou que recebeu um chamado de emergência às 13h54, hora de Londres, seis para o meio-dia, pelo horário de Brasília. Quatro policiais vieram aqui para a casa da cantora, no bairro de Camden Town, região norte da capital britânica. Eles disseram que, quando entraram na casa, Amy Winehouse já estava morta. Este vídeo postado na internet mostra a última aparição pública de Amy Winehouse. Na quarta-feira passada, ela subiu ao palco durante um show da cantora Daione Brunfeld, afiliada de Amy. A madrinha famosa não cantou, mas dançou e deu uma força para a afiliada que ajudou a lançar. As duas foram aplaudidas. Na véspera, Amy havia jantado num restaurante, também no bairro de Camden Town, muito frequentado por artistas. A dona contou que a cantora parecia bem, tirou fotos e deu autógrafos aos clientes. Não consumiu bebida alcoólica e disse que havia parado de beber. Um porta-voz da Polícia Metropolitana de Londres declarou que somente depois da autópsia será possível determinar a causa da morte. Por enquanto, classificada como inexplicada. Diva do pop, um gênio da música, a morte de Amy Winehouse repercutiu em todo mundo, por isso vamos a Nova Iorque falar com a correspondente Elaine Bast. Elaine, Amy deixa muitos fãs. Boa noite, Márcio. A voz dela, com um estilo tão próprio, realmente conquistou fãs no mundo todo. Logo que a morte foi anunciada, a notícia virou o assunto mais comentado dos sites, nos sites de relacionamento da internet. A cantora Rihanna disse que estava com o coração partido. Latoya Jackson, irmã do cantor Michael Jackson, disse que sabe a dor que a família de Amy está passando, porque também já viveu essa dor. A morte da cantora foi destaque nos jornais do mundo inteiro. A cantora britânica Amy Winehouse está morta, disse o francês Le Monde. Luto na música. Morre Amy Winehouse, era o título do italiano Corriere della Sera. O espanhol El País destacou. Morre a cantora que ressuscitou o soul. E no jornal americano The New York Times, a manchete. Cantora Winehouse é encontrada morta em Londres, diz a polícia. A morte de Amy Winehouse repercutiu também nos sites de relacionamento da internet. Nas páginas dedicadas à cantora, mensagens de fãs inconformados com a perda. Nas ruas de Nova York, muitos ficaram surpresos com a notícia. Triste. Ela era uma ótima cantora, disse esta jovem. Eu realmente gostava da voz dela. Acho que vai ser mesmo uma grande perda, disse a outra fã. Amy tinha um estilo diferente, que fazia ela se destacar dos outros artistas de hoje, completou a amiga. Tantos fãs, tanto sucesso. Ser idolatrado é o sonho de muita gente, mas nem sempre é fácil ser o alvo dessa atenção toda. A dificuldade em lidar com a fama, o abuso do álcool e das drogas, estiveram por trás da morte de várias estrelas da música, que assim como Amy, morreram aos 27 anos. Foi o caso do guitarrista Jim Hendrix, que morreu depois de misturar remédio para dormir e álcool. A cantora Janis Joplin foi encontrada morta num hotel em Los Angeles. A causa teria sido uma overdose de heroína. O corpo do cantor Jim Morrison, da banda The Doors, foi achado no apartamento dele, em Paris. E em 94, o vocalista da banda Nirvana, Kurt Cobain, se matou com um tiro na cabeça. Mesmo tendo partido tão cedo, Amy Winehouse vai ser sempre lembrada pelos fãs. Gostava muito dela, ela tinha talento, é uma pena. Amy ainda tinha muito pra dar, é muito triste. Pra falar de Amy Winehouse, nós recebemos aqui no estúdio o produtor musical, jornalista e colunista do Jornal da Globo, Nelson Mota. Nelson, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Boa noite, Márcio. Boa noite, Renata. Não era surpresa pra ninguém que a Amy Winehouse ameaçava a carreira dela com álcool, com drogas, mas a vida também? Olha, era uma crônica de uma morte anunciada, mas os fãs estão sempre esperando o milagre de mais um disco, mais um show, só mais um, tanto que o Keith Richards, que é um doidão padrão, o Amy Winehouse, está aí com 67 anos dançando, o Tim Maia morreu com 56 anos, isso é uma fatalidade, assim, que já marcou muitos jovens artistas da música. Agora, a Amy Winehouse era considerada uma artista completa, né? Ela não só cantava muito bem, como compunha, escrevia as letras, ganhou vários prêmios. O que você destacaria na carreira dela, Nelson? Eu acho que isso faz muito a diferença, o fato dela ser uma intérprete extraordinária, mas ela também era muito boa compositora e letrista. Então, ela expressava muito da vida dela, ela colocava nas músicas dela com muito humor, com ironia. Então, isso faz uma diferença entre as grandes divas do soul e do jazz. Ela é talvez a única que tenha um material autoral, assim, de alta qualidade também. A gente vai voltar a conversar com o Nelson Mota ainda nessa edição. E claro, o Fantástico de Amanhã traz a cobertura completa da morte de Amy Winehouse. Boa noite, Zeca Camargo. Intérprete, compositora e letrista. Uma artista completa. O nome de Amy Winehouse vai ficar na história da música. Então, nós vamos voltar a Nova York agora com o Rodrigo Boccardi. Boa noite, Boccardi. A gente sabe que a consagração da Amy Winehouse veio exatamente daí, dos Estados Unidos, onde ela ganhou cinco prêmios Grammy, né? Oi, Renata. Oi, Márcio. Ela ganhou, mas não veio buscar, né? Ela apenas participou ao vivo da festa de 2008. Amy fez um show em Londres, que foi transmitido para os convidados do Grammy em Los Angeles. Agora, por que ela não veio aos Estados Unidos buscar o prêmio? Essa é só mais ou menos uma parte da história conturbada dessa artista, que foi uma das maiores estrelas da sua geração. Buchechuda, coxas grossas, Amy Jade Winehouse. Isso lá perto daquele 14 de setembro de 1983. Data de nascimento da filha de Mitchell, motorista de táxi, e de James, farmacêutica. Era uma família de subúrbio, de Southgate, norte de Londres. A turma dos Winehouse gostava de jazz. Os tios eram músicos profissionais. Foi assim que a pequena Amy cresceu. Ouvindo de James Taylor, a Sarah Vogan. Ouvindo e cantando. Aos 10 anos, subiu ao palco com um grupo de rap amador chamado Sweet and Sour. E aos 16, já com uma surpreendente voz nada juvenil, foi contratada por uma gravadora. Anos mais tarde, veio o primeiro álbum, Frank. Foi lançado em 2003. Uma mistura de jazz, pop, soul e hip-hop, que rendeu a Amy várias indicações a prêmios britânicos de música. Ela criou um visual que foi copiado. Os olhos, puxados com uma sombra preta bem forte. E cabelos que pareciam ter sido modelados nos anos 50. Um sucesso. Que trouxe junto a fama. Fama de instável, que iria perseguir a cantora até a morte. Nos shows, Amy aparecia visivelmente embriagada. Depois do álcool, um namorado, que acabou virando marido e que era dependente químico. Blake Fildescivil admitiu ter apresentado drogas pesadas à esposa. Essa não seria uma relação tranquila. As brigas do casal, além de comuns, eram públicas. Com xingamentos e troca de socos. Uma festa para os paparazzi. Amy foi presa pelo menos quatro vezes. Posse de drogas, brigas, tentativa de atrapalhar a justiça no julgamento do marido, acusado de agredir um barman em Londres. Amy Winehouse deixou a cadeia, o casamento afundou, e a gravadora recomendou que ela fosse internada numa clínica de reabilitação. Não passou muito tempo lá. O próprio pai, dizendo que Amy estava apenas deprimida por causa dos desentendimentos com Blake, deu alta à filha. E assim nasceu a canção Rehab. Rehab, abreviatura em inglês para reabilitação, virou um dos maiores sucessos de Amy's. A música revelou ainda uma Winehouse compositora que não media palavras. Escrachava nos palavrões em músicas que descreviam tragédias pessoais, amores não correspondidos e a relação com drogas. A volta para o luto foi cantada no segundo e último disco de Amy. E o Back to Black foi o primeiro disco de Winehouse a ser lançado aqui nos Estados Unidos. Fez sucesso e história. Tocou tanto nas rádios americanas que a cantora britânica conquistou cinco Grammys, o Oscar da Música. Amy, no entanto, não pôde vir receber os prêmios. Por causa dos escândalos, autoridades americanas avisaram que ela não seria bem-vinda por aqui. Antes dessa outra confusão, Amy Winehouse já tinha vindo aos Estados Unidos. Ela se apresentou aqui neste teatro, em Nova Iorque. E o que você vai ver agora é que, pelo menos para o público americano, Amy Winehouse era exatamente o oposto de uma persona não grata. Aqui, Amy cantou mais um de seus grandes sucessos e, sem cerimônia, avisava a plateia. E a gente volta a conversar com o produtor musical e colunista do jornal da Globo, Nelson Mota. Nelson, a gente vai rever as imagens de um show que a Amy Winehouse fez no mês passado na Sérvia. A gente vai ver as imagens aí. Ela está visivelmente alterada, está dopada. Ela que tentou, nos últimos quatro anos, fazer duas reabilitações, não conseguiu vencer o vício, né? É, tem... Todos esses artistas que foram embora cedo estão associados, primeiro, ao alcoolismo crônico. E os tipos de droga foram mudando. E, ao que parece, a Amy Winehouse é a primeira que tem o abuso do crack também, associado à sua decadência física e, talvez, até a sua morte, né? E essa turnê na Sérvia começou no Brasil, no Rio de Janeiro, onde Amy Winehouse esteve no comecinho do ano. E, no Brasil, também ela deixou muitos fãs emocionados. Em Natal, este garçom tirou folga em sinal de luto. O motivo está a flor da pele. Dor. Eu posso descrever como dor. Uma dor que parece que vai destruir. Por causa do histórico de envolvimento com álcool e drogas, os fãs brasileiros da cantora, de certa forma, não se surpreenderam com a sua morte. Agora, o que eles esperam é que a música que ela deixou torne Amy Winehouse eterna. A jovem cantora de São Paulo lembrou os últimos shows de Amy. A gente até pode dizer, ah, mas ultimamente ela não estava dando o melhor dela. Ela estava doente. Ela estava doente. O crítico de música diz que Amy foi a cantora mais importante até agora no século XXI, mas era frágil demais para lidar com a fama. Era a própria personalidade dela. Esse tipo de esfacelamento deve ter um prazo demarcado por Deus para os excessos da juventude. Esta mineira assistiu Amy no Brasil e vai continuar cantando suas canções nos barzinhos de Belo Horizonte. Toda música que eu canto, eu dou uma adaptada. O que será que a Amy faria nessa música? Aí eu dou uma emificada. E você vê como foi a passagem de Amy Winehouse aqui pelo Brasil na reportagem de Flávia Januzzi. A única oportunidade que o público brasileiro teve de ver Amy Winehouse ao vivo foi durante uma semana em janeiro deste ano. Foram shows em Florianópolis, Recife, São Paulo e Rio de Janeiro, depois de meses afastada dos palcos. Em todas as apresentações, a bandeira do Brasil esteve presente no palco e algumas cenas se repetiram. Por várias vezes, ela esqueceu a letra das músicas e teve que recorrer ao integrante da banda. Sumiços repentinos do palco também deixaram o público surpreso. No Recife, depois de uma pirueta, Amy caiu. E em todas as apresentações, o inseparável copo. Aqui no Rio de Janeiro, Amy Winehouse ficou hospedada nesta suíte de luxo no hotel em Santa Tereza. Por causa dos conhecidos problemas com bebidas, os empresários permitiram apenas que ela saísse para o local onde fez duas apresentações na cidade. Mas isso não impediu que ela protagonizasse momentos que os fãs nunca irão esquecer. Como quando apareceu com um biquíni fora do lugar, na sacada do hotel. Funcionários que estiveram com Amy aqui no Rio, contaram que ela passava o dia na piscina bebendo, apesar da severa vigilância dos empresários da cantora. Ela era bem tímida, muito frágil, assim, aparentemente, super educada, sempre tratava todo mundo bem, assim, normalmente. A jornalista Luciana Frois esteve no hotel no mesmo período que Amy Winehouse. Ela abriu logo o frigobar e aí, cara, não tem bebida, não tem um champanhe, não tem nada. Ela entrou no apartamento lá, foi direto para o frigobar, tinha tudo, tinha tudo, ela pegou. Eu acho que ela veio para o Rio de Janeiro num momento muito bom. Nelson, com muitos outros artistas aconteceu isso. A ascensão veio rápido demais, morreram jovens e acabaram virando mitos. É exagero dizer que isso deve acontecer também com Amy Winehouse? É que tem esse mito da eterna juventude, né? Esses artistas que morrem jovens, a única forma de você permanecer eternamente jovem, na memória dos fãs, é morrendo jovem. Então, muitos desses artistas praticamente se imolaram, assim, para ganhar uma eternidade, assim. Não precisava, basta a música deles, já estava bom. Até porque ela era muito talentosa, né? É talentosíssima, ela está à altura das grandes intérpretes do jazz e do soul americano, fabulosa. Nós agradecemos aqui a participação do produtor musical e colunista do Jornal da Globo, Nelson Motta, no Jornal Nacional. Muito obrigada. E nós vamos agora a Londres, com o correspondente Marcos Losekan. Losekan, como é que foram as homenagens à Amy Winehouse neste sábado? Renata, Amy era muito querida e respeitada pelos colegas da música. Ao longo do dia, vários artistas enviaram mensagens, lamentando a morte dela. Um deles, Ron Wood, guitarrista dos Rolling Stones, dedicou o programa que ele apresenta numa rádio de Londres à cantora. Ron Wood disse que perdeu uma grande amiga com quem passou muitos bons momentos juntos, com quem ele passou bons momentos juntos. O gerente do pub preferido de Amy, onde ela acostumava a dar umas canjas de vez em quando, um pub que fica aqui, bem perto do escritório da Globo, em Campo Dental, falou que ficou arrasado e que Amy era uma cliente exemplar que vai deixar muitas saudades. Márcio, Renata... E o Jornal Nacional termina aqui. Uma ótima noite para você. Boa noite, bom fim de semana. E a gente se despede ao som do maior sucesso de Amy Winehouse. Música Música E o Jornal Nacional termina aqui. E o Jornal Nacional termina aqui. Música Música Música